Costela, a verdadeira de gaúcha, tio! Você gosta de costela? É uma comida que você come com frequência? Eu acredito que atualmente deve ser a das carnes mais baratas que tem no mercado. Ou não, tô errado. Porque, poxa, o churrasco valorizou tudo, né? Tudo tá muito caro e a costela continua com um preço acessível. Acredito que dá pra você comprar uma costela e linguiça. Pra fazer um churrasco custo-benefício, inclusive saudades de churrasco aqui no canal. Hoje não é dia de mais barato e mais caro, apesar de parecer muito barato essa costela aqui. Ela tem uma avaliação de 3.9. É, infelizmente a Glécia e a Maria não gostaram da costela. Pode reparar que... Ah, não, eu ia falar que as mulheres estão votando mais baixo, ó. Silvia votou mais baixo, a Vânia. Os homens estão votando sempre 5 estrelas, 4 estrelas. Até o Douglas também não gostou. Eu gosto de quando escreve aqui o porquê que não gostou. Porque quando só tem a avaliação, me deixa um pouco, poxa, o que que ele não gostou? Será que é o tempo de entrega? Nativas Premium com de costela. Arroz branco, feijão carioca, batata frita e farofa, 32,90. Uma avaliação de 3.9. Não é tão ruim a avaliação, mas o 4 faz a diferencinha ali. A gente deixa mais feliz ter 4 estrelas. De costela, tem uma foto do Google, tá? Eu tenho a esperança de vir uma costela gostosa, bastante costela. Eu acho que vai ser legal, ter 32,90 é muito barato perante aos nossos próximos preços. Como a ideia do mediano não importa a sua avaliação, o importante é sempre mostrar o diferencial. Assado de tira, costela de bezerro com aproximadamente 800 gramas. Não deixa de ser uma costela. É um formato diferente de vir a costela. Ela vem de outro jeito, né? Outra textura, outra mordida, outro sabor. Eu gosto muito de assalir de tira. Deseja time tory? Claro, deseja time tory bem passada. O ponto é uma passada, uma passada, óbvio. E aqui você pode colocar, ó, isso daqui é muito legal. Você coloca as opções ali, coloca tudo. Entradas, você quer entradas? Você quer acompanhamentos? Por quê? A pessoa não vai voltar. De repente ela tá nessa tela, ela não volta pra outra tela. Então é interessante você clicar aqui. Quero uma entrada. Aí você desce aqui, ó. Deseja acompanhamentos? Arroz branco, arroz tropical. É legal porque ele colocou como se fosse de cardápio mesmo. Coloca a opção de entrar. Nossa, bem legal a ideia aqui. Assalir de tira 800 gramas. Você já comeu alguma assalir de tira? Comenta aí. Você já comeu? Eu gosto de saber da experiência de vocês. Quem sabe a gente pode levar você um dia pra comer uma assadinha de tira junto com nós. Nossa, melhor avaliada não é tão melhor assim. É 4.7, tá? A gente tem vários melhores e piores. E o que o 4.9 é o essencial. Costela bovina casqueirada. Vai ter uma diferença da outra, provavelmente. Casqueiradinho faz uma diferença. Mas, o importante é saber a diferença da suculência dentro do sabor. Autêntica costela bovina preparada na brasa por 8 horas. Casqueirada na hora de servir. Suculência e sabor que proporciona uma excelente experiência. Acompanha a farofa, vinagrete e monotimitur. Ó, você vê o assado de tira tava 92. Não tava escrito serve até duas pessoas. E aqui é 120. Não tem tanta diferença de valor. Pra vir já a farofa, vinagrete e monotimitur. E aqui, ó, qual o complemento? Mano, faz a diferença que o assado de tira tem as fotinhos do complemento. Isso faz toda a diferença na hora de pedir. Aqui, pô, comer com os olhos é muito legal, mano. É isso que olha a bebida também. Ele só não colocou a entrada, mas colocou os acompanhamentos pra ele pedir até 10. Aí fica caro. É isso. Nosso melhor avaliado 4.7 versus 3.9. Vamos ver quem sai melhor hoje. Deixa eu começar esse vídeo. Queria falar uma coisa. O Vias tá fazendo covers no Instagram dele. Que é esse arroba aqui embaixo, ó. Vai no último cover dele e fala pra ele cantar nao do Manny. Porra, tem que cantar nao do Manny. Ele e o Lebron, tá ligado? Ô, o Dante tem que se vestir de Lebron. E você de Cris, não, porra. Obrigado por que esse vídeo saiu. Ah, sei lá. Eu ia até ter feito esse cover, velho. Ah, então vai lá parabenizar o trabalho dele. Agora, duas concorrentes com alcinhas. Qual que você acha que é a mais cara? A verde. Pelo nome da empresa? Eu, velho. Lá, cabalha Elisa. Esse daqui é o mediano. Acertei. Não, porque não é mais caro e mais barato. É melhor e pior. Te peguei, cara. Qual que é o melhor? Você sabe qual que é o melhor avaliado? Verde. Continua achando o verde. Não mudou mesmo, deixando claro que não é. Melhor avaliado, Vias. Picanharia do Brother. Aí temos o mediano. A LC Cabalerisa. E aqui temos o De Costela. Que eu achei, mano, que pela imagem ele não ia ser um PF. Apesar do valor ser bem barato, ele vem exatamente com o PF, né? O pior avaliado que a gente tem aqui não tá tão mal avaliado, tá? Tá menos de quatro. Mas menos de quatro já é o suficiente pra alguém não pedir. Mas ele tem aqui, ó. Não aceite sem esse lacre. Aí vamos ver o que a gente tem aqui no La Cabalerisa. E esse daqui não há muito tela convencional. É sempre pra te mostrar o diferencial da Costela. Sabe o que é isso aqui, Vinha? Você consegue identificar só olhando, Vinha? Ó, Vinha, com o adesivinho aqui. Eles têm o cuidado... Ô, Cambode, irmão. Tão falando de Costela, porra. Ô, Cambode de Costela. Meu Deus. Você sabe o que é essa carne aqui, Vinha? É. Boa tarde, tira. Um ano trabalhando comigo, um ano e meio. E ele já tá sabendo os nomes das carnes, apesar de não comer nenhuma. Parabéns. Vocês colocam o logo até na tua embalagem aqui. Isso é muito legal, por mais que seja um adesivo, mano. Em todo lugar tá aparecendo você. Não sei se você já virou o meu vídeo no canal. Tem várias dicas falando sobre isso. Sobre como o seu cliente vai lembrar mais da sua existência. A picanha dos amigos, ela já vem com a embalagem Zola aqui mais agressiva. Ela é a nossa melhor avaliada. Inclusive, eles fazem um excelente trabalho em TripAdvisor. Nunca fui gravar lá. Quero gravar lá um dia. Vem vir na Gretchen e vem a Cristelona Agressiva Casciraba. Pô, gente. Que bela. E o papelzinho perfeito. Mano, uma informação importante pra você que trabalha no delivery. Eu não sei, mano. Então tá me avisando. Você tem mais vantagens baixando o nosso app. Beleza, vocês estão usando a ideia de app. Não sei se no app vai estar falando. Mas eu, quando vou comprar alguma coisa pela primeira vez, eu gostaria de saber, mano. Se é que eu posso jogar no microondas? Posso chegar lá e já colocar ele assim? Porque, pô, normalmente dá. Aí, cara, é uma diferença se eu colocar aqui. Vai no microondas. Escreve num bilhete, né? Igual você coloca esse adesivo aqui, ó. Coloca o adesivo. Pode colocar no microondas. Pode colocar no forno. Com isso daqui. Eu sei que eu posso colocar no microondas. Ou não também, porque não tem nada avisado. Ó, tá aqui, ó. Microwave Safer. Dishwasher Safer. Então, isso aqui pode lavar na maquina de lavar. E pode colocar no microondas. Esse daqui, por favor, é mais barato. Mesmo o pior avaliado, mano. Ele tá aqui, ó. Bio degradável. Mais sustentabilidade. Menos reciclagem. E mais reciclagem, né? E tá escrito que pode ir no microondas também. Apesar que eu não vou colocar isso aqui no microondas. Mas é importante. Uma observação importante. Se a embalagem tá descrita, o que você pode fazer com ela. Mas vocês têm uma boa empresa pra delivery, cara. Embalado bem a vaca. Com certeza que você passa uma faca. Não dá pra abrir com a mão. Pouco no empratamento. Temos aqui o nosso melhor avaliado. Que veio já com o... Não vou focar muito nele agora. Vou jogar ele até pro cantinho aqui. Pra gente dar uma valorizada pro nosso pior avaliado de start. Ele veio com uma intenção. Não deixando claro se era marmita ou não. Porque a foto tava só com a costela desfiando. Ah, vai ser um alacarte. Mas não. É um marmitex. E veio muito bem apresentado. Muito bem aparente aqui pra nossa cara. Ele tem um bom arroz e feijão. Um negócio que eu acho muito complicado. Talvez o feijão que vem no marmitex. É que o feijão é normalmente bem seco, né? Eu queria que viesse mais um pouquinho de caldo de feijão. Mas o nosso foco é a avaliação da costela. O que é mais importante? Olha isso aqui. Costela é uma carne cara. Mas é uma carne difícil. E essa daqui tá muito bem feita pra 36 reais. Nosso pior avaliado não merece a última avaliação visual, tá? Vamos colocar na boca. E ver qual que é o sentimento na boca. Hummm. A costela tá bonita pra pior avaliado, hein? Nossa, fantástica, Minha. Meu Deus. Tu achou que ia vir uma parte de nervo, né? Não, costela não tem nervo, irmão. Costela, inclusive, acho que é o corte. Apesar de ser proteína com gordura, não deixa de ser uma proteína boa pra tua vida, né? Mas ela tem mais gordura do que proteína. Mas eu acho que é uma carne que você comeria. Olha que legal. É, só tiver gordura. Hummm. Essa parte, os seus olhos nu, vai falar. Não tem gordura. Mas quando você come, você sente o sabor. E sabor é o quê? Gordura. Não é a pior costela que eu já comi na minha vida. Por quê? Nossa, tá extremamente suculenta, extremamente saborosa. Gordura gostosa. Caralho, costela. Mano, sem brincadeira. Pra R$36,90, que é o valor que ele entregou, eu sei que aqui não é a diferença de preços. Mas R$10,10. Me entrega a feite de feijão, me entrega uma costela extremamente saborosa. Hummm. Cara, tu coloca na boca, preenche a tua boca de saliva e gordura. Fantástico. Vai ser difícil ganhar a nossa postela aqui. Mediana, a ideia é mostrar uma diferença. E o que é a diferença? Com essa faca de secação, eu não vou conseguir cortar, né? Por isso que eu trouxe ela, meu amigo. O Churrasqueada deu pra nós. Eu gosto muito do Almiro, que faz o Churrasqueada. Quero ir nesse festival aí, num dia não consegui, num dia que ele fez. Mas ó, a qualidade que ele corta o assado de tira sem nenhum esforço. E tem aqui uma parte bem afiada, que é a pontinha. Você pode colocar aqui a pontinha. Você corta só com a pontinha. Olha, que faca foda. Assado de tira, num ponto da crueldade, que é pra você terminar na tua casa, né? Pra você que quer reaquecer no micro-ondas, fazer alguma coisa, quer aquecer no forno. Ele tá no ponto ideal pra você reaquecer. Tu vai aquecer? Claro que não. Eu não preciso de aquecer. Eu gosto da carne daqui, pão. Eu como amarradão. Eu não preciso aquecer, porque meu coração já é quentinho. Só de pôr no primata. E maraçado. Cara, assado de tira é uma das carnes mais resistentes, que parece um chicletinho de gaúcho, né? Mas é extremamente saborosa. E essa daqui tá com o sabor da brasa, o que é importante. Essa parte aqui, ó, eu gosto quando um assado de tira, ele vem com mais carne. Não vem só pequenininho. Esse daqui é o maior deles. Tem os outros aqui. Eu tenho esse daqui, que nem deveria ser considerado. Esse daqui eu acho que eles colocam pra compensar o quilo. Você fala, mano, vamos colocar esse daqui pra dar uma quininha a mais? Porque, pô, vem mais osso do que carne, naquele ali. Esse aqui, você já consegue tirar a carne, ó. Ó, tirou do osso, só carne agora. Essa daqui você pode cortar. Eu gosto muito de fazer isso. Você pega ela aqui, ó, Vinha. Chama, mas vou... Você pega ela aqui, cortou. Cortou. Cara, essa faca é espetáculo. Você come em pedacinhos. Isso daqui é um show de costela e de apresentação na tua casa. Por quê, Vinha? Aliás, até perguntou. Nossa, Gaba, por que que veio um osso solto aqui? É pra você que é um cachorro? Pra você que é um animal? Eu perguntei assim, né? Sexo, né? Tipo, nossa, Gaba. Por que que veio um osso solto ali, Vinha? Eu falei pra ele que ia explicar em vídeo. Por quê? Porque se o osso sai completamente da costela depois da giradinha, quer dizer que ela está extremamente saborosa. Conseguiu ver? Consegui. O osso saiu exatamente sem nenhuma parte da costela. Isso quer dizer que ela foi muito bem cozida. Agora a hora de secar ela mesmo casqueirada. Será que ela vai abrir aqui legal, Vinha? Colocou aqui dentro, separou a costela igual um bifão gigante. Agora vamos olhar ela aqui por dentro. Bom. Ela vai parada, vai ser parada. Ela é o casqueirado, Vinha. E como um bom tiktoker, né? Que agora eu sou. Comer com a mão. Olha que delícia. Cara, tá desmanchante. Mas não tá nível absurdamente superior à primeira. Não tá. Temos uma diferença de qualidade, de sabor, de estética, de entrega de produto. De quantia também. Aqui foi um pouco mais do que a primeira em carne. Mas ao mesmo tempo, mesmo nível de qualidade pra mim. Nossa, muito bom. Deliciosamente boa a carne. Vamos experimentar com ferramentos. Vinagretezinho servidos. Excelente vinagrete. E vem uma sequência boa de costela. Caralho, serve umas duas, três pessoas. Vou jogar de costela também. Esse será o melhor e pior, mais imparcial que eu tive na minha vida. Porque essa costela tá linda. Ela apresenta melhor, mas o preço também é superior. Olha isso aqui. Costelinha suculenta, gordurosa na tua cara. Coisa linda. Hum! Altamente desmanchante. Um excelente melhor avaliado. E um excelente pior avaliado. Mediana é o único que eu faria em casa. Mas pela praticidade do produto. Gaba, gaba, dá like, dá like.